Pedro Ramos de França Nasceu em São José do Egito, Pernambuco Uma infância ornada de brincadeira, estudo, trabalho Ao lado de seu pai e sua mãe, lirismo de sua vida Chegou em Arapiraca em 1964 Na rica flora local, na opulência da cultura do fumo E as alvas plantações de algodão Resultado das colheitas fartas de outrora Naquela época, esta região era pouco povoada E ao longo do tempo, foi tomada por uma grande quantidade de habitantes Administrador da Casa de Tecidos Oliveira Instalada no centro de Arapiraca, uma das melhores lojas da época Seus métodos de vendas marcaram os primórdios do marketing na localidade Percorreu um longo caminho até chegar nos dias atuais Uma estrada de bordas floridas e alguns pedregulhos no espaço terrestre Não foi fácil a travessia Mas com determinação, conseguiu transpor todos os obstáculos E hoje é orgulho de muitos que se rendem a tão magnífica história Galgada nos esforços hercúleos de um homem que é uma das expoentes figuras desta terra Seus passos deixaram marcas e rastros que ficaram ao longo do caminho em nossa história Como um direcionamento indelével de uma vida envolvida no mais elevado grau do saber Assim, Pedro Ramos de França tornou-se uma das raízes de Arapa Música Música